Olá, torcedor pomerense, eu HP comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já inicio esse domingo aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que apesar desse gosto ruim que ficou, eu tenho orgulho demais desse elenco que mesmo com a superioridade dos ingleses souberam jogar de cabeça erguida sempre. Sei que muitos estão frustrados com essa perda do título, mas busco falar pra vocês que independentemente de ser ou não os campeões mundiais, temos que ter noção do que a gente está fazendo nesses últimos anos. E apesar de tantas limitações na maioria das vezes impostas a nós, e pode ter certeza meus amigos que virão coisas melhores certamente aqui pra gente nessa temporada ainda. Pois o trabalho é bem feito como de costume com essa nossa comissão técnica que nesse pouco tempo de Palmeiras sabe o que é esse gigante verde. E tenho que agradecer muito a eles por tudo que estão fazendo pela nossa imensa torcida. E pode acreditar que vamos receber todos eles de braços abertos nessa volta a São Paulo, pois o barco continua seu curso e temos de remar sempre, concordam? Eu falo aqui pra você Veiga que seu avô lá em cima está bastante feliz por tudo que você está fazendo ao seu clube do coração e hoje afirmo com toda certeza que você é sim o mais novo ídolo dessa geração que acompanhou toda sua trajetória desde que aqui chegou. E quando retornou de empréstimo principalmente faço questão de agradecer aqui ao Luxemburgo que pediu muito pra garanti-lo aqui quando foi quase liberado pra outro clube. E tenho certeza de que você ainda será bastante fundamental pra mais conquistas nossas que vierem. Assim como o nosso Dudu que em campo fez o que pôde até disputar bola aérea com os zagueirões deles e só espero que esses não sejam vendidos de maneira alguma. Pois sei bem que no caso do Veiga vão chegar nessas próximas semanas propostas vindas de fora sem sombra de dúvidas. Eu aproveito que estou falando isso aqui pra dizer também que os clubes árabes acompanharam de perto o desempenho dos nossos principais destaques. E não vou me surpreender se em algum momento surgirem certos acordos que dificultaram da gente tentar segurar. E busco deixar bem ciente aqui que a intenção da nossa academia é a de segurar praticamente todos os titulares que são peças fundamentais pro nosso Abel Ferreira. E o que me deixa bastante preocupado é o nosso jovem Danilo que impressionou bastante aos clubes europeus que estão fazendo sondagens por ele há bastante tempo. E realmente espero que se for pra sair daqui que então seja por um valor justo, pois assim nos dá a oportunidade de trazer algum substituto à altura dele pra esse nosso meio de campo. Porque o Abuesta, que buesta, joga nada. E se vocês inscritos também estão temendo essa janela do meio do ano, pois então me falem aí, ok? Quero ser bastante claro em dizer que está definido entre o Abel Ferreira e a diretoria que ele fica aqui até o final do ano. E torço muito pra que esse planejamento termine da maneira correta, pois tenho bastante receio de que se chegar algum clube gigante da Europa tentando levá-lo agora, vai ser complicado de segurá-lo, ainda mais pela aula de marcação que ele deu ontem. E aviso a vocês inscritos que a última procura que o fez recusar foi a do Ferner Batty, que ainda sonha em contar com o trabalho dele. Ainda mais agora que o técnico português deles pode estar vindo pro Brasil comandar o Cornetians. E não posso deixar de falar que ver os próprios cheirinhos de odor fétido pedindo pra que ele substitua o patatite na cele lixo só mostra que aquela Libertadores ainda não saiu da cabeça deles. E não vai ser esquecida nunca e por um bom tempo, pois eu não faço questão em momento algum de deixar esse momento único pra trás. Me lembrando do Andréas Pereira, nosso garçom eterno, concordo? Também estou completamente chateado com o pênalti marcado em cima do Luan, infelizmente a regra diz que bola na mão tem de ser marcado. Mas em nenhum momento deixarei de reconhecer o esforço que ele fez nessas últimas decisões, inclusive ficando a maior parte do tempo em cima do Lukaku. Mesmo não dando conta de impedir o cabeceio dele, já que deixaram o cara cruzar livremente na cabeça de um gigante. Ainda mais baixo que eu com um metro e noventa. E vejo que ficar pedindo a saída dele agora por falta de desempenho é acabar se esquecendo de que nessas duas finais de Libertadores foi ele quem fez total diferença ao lado do Gomes. E vou ser bem direto ao dizer que o Lukaku poderia ter muito mais espaço pra muito mais finalizações sim se ele não tivesse ao lado dele na marcação cerrada. E estou desabafando isso tudo aqui porque a gente vê o trabalho que cada um vem fazendo, mesmo errando em certos momentos, como o próprio Dudu, que errou sim em alguns lances de gols, assim como também o próprio Zé Rafael na primeira etapa. E só espero que todos estejam bem focados pra fazer novamente história nesse novo ano que continua, pois a temporada está só no início. Creio que se há alguém a quem possamos atribuir a culpa, eu diria que a Leiga Pereba e seu diretor mantido por ela são os principais responsáveis por isso. Essa é a minha opinião. Agora eu peço pra vocês inscritos não ficarem achando que vai ter desmanche em nosso elenco, pois o planejamento que vem sendo feito há anos vai dar a garantia necessária pra gente trazer mais reforços e manter grande parte que já está por aqui. E falo pros nossos rivais que ultimamente eles estão vendo mais as nossas decisões do que as partidas dos times deles, já que não tem o que falar ou argumentar e além do mais ver um rival comemorando uma derrota do Verdão, é a mesma coisa que um corno comemorar que o amante broxou e isso só me traz certeza de que estamos no caminho certo pra ainda buscar por mais conquistas e é isso mesmo que o nosso clube vai carregar daqui pra frente. Investindo não só no profissional, mas também nas categorias de base que são o nosso grande foco pra seguir fazendo história com esse tanto de títulos que a gente já garantiu nesse último ano e pergunto-lhes se vocês estão juntos ou não com o nosso clube. Então me falem aí porque só os verdadeiros torcedores vão apoiar o time até o final, hein? Ah, Izinho, vá pra aquele lugar, seu traíra falastrão. E eu não posso me esquecer de dizer que a preparação não pode parar por aqui, não, sei que é difícil, já que nessas próximas semanas teremos a final da Recopa, que é também o nosso grande objetivo, já que deixamos essa chance escapar por falta de preparação maior no ano passado. E pode ter certeza de que esse Paulistão vai ser bastante útil pra toda a nossa comissão técnica fazer suas mudanças necessárias e ter a presença dos reforços da base que estão à espera de uma oportunidade e também de mais alguns nomes que serão contratados. Pena que só agora, pra completar de vez a lista de pedidos que foram feitos pela Bel Ferreira nessa última competição importante que foi ainda nesse formato, pois depois vai ficar deveras difícil e pode ter certeza que apoio da minha parte não vai faltar pra esses garotos que há pouco tempo atrás fizeram história com a conquista da Copinha em nosso próprio Allianz Parque. E tudo o que mais espero agora é que daqui pra frente o Patrick de Paula volte a ter aquele alto rendimento que nos fez impressionar bastante em muitas das decisões. Acho que ele seria ontem uma opção muito melhor que o colombiano aqui Boesta, caso tivesse inscrito, claro, porque pra mim ficou nítido que com o talento que ele tem poderia ter sido bastante fundamental pra esse nosso meio de campo. Se tivesse levado mais a sério sua maneira de jogar e digo o mesmo do Gabriel Menino, que depois que foi pra Selelígio voltou totalmente diferente e o Patatite conseguiu mesmo estragar quem ele agora nem chama mais, preferindo o Dani... E cheguei a falar aqui que torcia pra que isso não acontecesse de maneira alguma, mas de fato houve mudanças claras em sua forma de atuar. E por esses motivos que sou a favor de que o comando de lá continue fazendo vista grossa pros nossos craques. E creio que vocês inscritos vão concordar comigo nisso também, certo? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E aí E aí E aí E aí